Vocês conheceram como? Rapaz, foi meio clichê também, porque... Quer que eu fale? Trabalhava muito... É, deixa ela contar aí. Ele gravava... Tava gravando clipes e eu trabalhava na produtora, que eu sou publicitária, né? E aí ele me viu pela primeira vez, aí conseguiu o meu número, e aí mandou mensagem, eu falei, Léo, namoro. E aí, desde então, ele ficou tentando durante seis anos. Gente! Olha o orgulho dela de falar isso, né? É claro, né, gente? Você viu que ela falou, quer que eu conte? É melhor você ter que contar. Não, eu conto. Eu conto. Ai, pronto. Tem duas versões ou é a mesma? Você concorda com a versão? É a mesma, porque, tipo assim, eu nunca contei que foram seis anos. Sei. Acho que foram uns três ali, mais ou menos. Eita, mentira! Seja três, já é... Já é muito. Já é pra orgulho. É, exatamente. Vocês conheceram, numa situação que eu li, muito legal, queria que uma das duas falasse. Então, na verdade, o meu foi bem mais tempo, Léo, que eu demorei, porque eu me apaixonei pela lã. Ela tocava com a Cássia Heller, eu tinha 14 anos, aí eu vi tocando de longe, assim, né? Na percussão. Aí eu ainda tava com uma amiga lá no final, assim, na última fileira. Falei, nossa, que gatinho, tô apaixonada. Ela falou, é uma menina. É a lã, lã, é uma gatinha. Eu falei, meu Deus. Você achava que era um menino? Achava que era um menino. E aí eu falei, meu Deus. E aí eu já tava apaixonada. E aí eu falei, será que eu gosto de meninas? Aí entrei numa crise, passaram-se anos. E aí a gente foi ficar só em 2014, né? Isso foi em 2001. Ela era muito novinha. Ela era muito novinha. Eu já tava com couro comendo já. E aí a gente... E aí eu fiquei anos, assim, pensando nela e tal. E aí, depois de muito tempo, eu saí pra jantar com uma amiga e tava meio sofrendo, né? Coração, sozinha. Aí ela falou, pô, lã, lã, tá solteira. Aí nisso tocou meu telefone. Eu tava procurando apartamento. Aí era uma amiga minha e falou, ó, meu amigo tá vendendo apartamento dele e tal. E aí eu falei, maravilha, vou ver. Quando eu cheguei lá, chego na janela, quem é, tipo assim, mesmo condomínio, janela com janela. Eu tinha falado dela na noite anterior, já queria desde 2001. e um começou a botar um abajur vermelho no quarto. Eu falei, iiii. Tá querendo. Tá querendo, tá querendo. Muito bom. Bom, e quem acompanhou o Big Brother, viu ali que esse menino aí, ele... Ele também teve que se esforçar um pouquinho, né? Assim, pra identificar a primeira vez. Mas o Breno é da bagunça, né, Serginho? Então demorou um tempinho. Rapaz, acho que falhou aqui. Mas sabe o que é legal do Big Brother? É assim, é um desafio você fazer um casal real lá dentro. Sim. Porque quando você viaja com uma turma de amigo, o que mais trem é treta, né? Porque você cansa das pessoas. Assim, é natural. Por isso que tem muita treta dentro de reality. Então, pode acontecer com o amado, né? Que a gente arruma lá também. E são dois desafios dentro, que aí não tem interferência de nada, de internet, de celular, dos amigos. Aí você apaixona, que foi o meu caso, eu apaixonei lá dentro. E quando sai, aí vem o mundo, né? Aí é outro mundo que a gente não conhece, tem que conciliar ali. O casal de reality, ele não é muito provável, porque ali dentro a gente está num... num estresse absurdo, né? Então, se deu certo ali, saiu no início, deu certo com a internet, com os amigos novos, você não sabia que ele tinha, a família que ele tem, quais são os costumes dele. É verdade. Aí vai. Não tem pandemia que termina não, gente. É isso mesmo.